Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 20 de junho, e ao que tudo indica o Benfica já tem a grande estrela para a próxima temporada. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí! Pois é, meus amigos, o nosso Benfica vive dias conturbados com as agências polémicas do fim de semana anterior e quero relembrar que ontem estivemos em direto no Bar do Cosmo onde eu e o Zé Rosário estivemos a fazer o rescalo dessas mesmas AGs, mas no rescalo dessas mesmas AGs a direcção movimentou-se e ao que tudo indica teremos a primeira grande estrela a chegar a este Benfica 2024-2025, mas já iremos lá. Ainda antes de entrarmos nas nossas notícias quero relembrar que hoje estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa rubrica de análise esportiva semanal onde iremos debater a atualidade do clube, onde eu e os meus convidados vamos falar um pouco do mercado de transferências e de todos aqueles temas que assolam sim a atualidade do mesmo. E agora sim, sem mais, vamos ainda ver as nossas notícias e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Europa a seus pés. O Francisco Conceição com o golo marcado nos descontos frente à Chequia mereceu elogios pelo continente fora. A Sky Sports diz, alfoscou o Ronaldo, o L'Equipe diz, Portugal celebra outro Conceição e La Gazeta dello Sport diz, não lhe chamem Júnior. Habituados a finais felizes, golos no último suspiro são especialidade. Entretanto, Rubem Dias destaca, abraço entre o pai benfiquista e Sérgio Conceição portista. Viu o que precisamos para ganhar e aqui sim tem que estar de acordo com Rubem Dias, pois ao fim e ao cabo eu acho que é bonito que quando joga a seleção as pessoas esqueçam assim do seu clubismo, pois não estão lá por serem do Futebol Clube do Porto, do Sport Lisboa e Benfica ou do Sporting Clube Portugal, estão lá porque estão a representar a nossa seleção, Portugal, Portugal de nós todos e isto é importante. Eu sei que há certas quesilhas durante a época que não ajuda que isto aconteça, mas mesmo os adeptos que estão lá a vibrar para Portugal, quando olhamos para as bancadas não há setores benfiquistas, setores Sportingistas ou setores Sportistas. Quando Portugal ganha, ganhamos todos nós e isso é o mais importante. Ainda aqui falando no Euro, temos então o destaque para Croácia 2, Albânia 2, Alemanha 2, Hungria 0 e Escócia 1, Suíça 1 e mais logo então pela hora de almoço será então o quinto episódio do Rumo a Berlim, o nosso vídeo de rescaldo e análise diária do Futebol Europeu 2024. É assim a seleção alemã já tem um pé na próxima fase, aliás onde tem um tem os dois, pois já está qualificada e a seleção da Croácia está assim na corda bamba de ser eliminada deste europeu, mas mais logo já irei estender-me um pouco mais sobre esta mesma análise. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Grugic entra na poupança com atenção de custos salariais, coloca o médio no lote de jogadores negociáveis e a Câmara da Maia não devolve 680 mil euros dos rapazes pagos por pinto da costa. Ora, já não basta os problemas do Futebol Clube do Porto em termos económicos, como agora a Câmara da Maia quer ficar com os 680 mil euros dos rapazes. É pá, sinceramente. Devolvam lá o dinheiro aos rapazes que já têm 8 mil euros em caixa. Como é que vão pagar os salários do próximo mês? Ah, esta Câmara da Maia, tudo contra o Futebol Clube do Porto. Realmente é o Futebol Clube do Porto contra o mundo. Ainda aqui no Sporting, Guioni diz, fica mais caro do que o queres. Panathinax recusou a oferta de 25 milhões de euros do Ipsuis e Leões pensam em alternativas. Aqui está. Também não há dias fáceis para o mercado de transferências do Sporting, que relembrámos no início em dizer que trazia um jogador por 16 milhões é o que é que era e eu disse nunca na vida vão trazer este jogador abaixo do preço do valor de mercado, até porque para Maia já é um dos jogadores titulares da seleção da Grécia. Se bem que eu acho que não é o melhor avançado grego, mas já iremos falar sobre isso. Eu acho engraçado como é que o Jornal do Jogo faz aqui a capa. Ou seja, a eventualidade de João Noronho Lopes ser candidato à presidência do Benfica tem o destaque. E Pavley diz que é um craque internacional. Chegar hoje a Lisboa para assinar para o Benfica tem um destaque assim pequenino. Ai, ai, Jornal do Jogo, como é que é esta tua linha editorial? E como nós já estamos sempre preparados para que a mesma seja assim. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital. E começamos, como sempre, com o jornal O Record. Pavley diz, chega hoje. Custas a 7 milhões de euros, mais 2 por objetivos. Assina o contrato por 5 anos. O estogardo intrometeu-se, mas as águias foram à Grécia ultimar o acordo. O jogador honrou a palavra dada aos encarnados. E entretanto, Gozan se prefere Itália. E no desvio de 6 mil euros, Vieira, ouvido, 2 horas no DCAP. Ai, voltamos aqui aos casos de tribunal. Eu não me quero comentar, porque para isso já serve o bar do Cosme. E volto a dizer ontem que estivemos em direto. Não falámos do Vieira, mas acabámos por falar sempre dessas situações. Relativamente aqui a Pavley diz que é a grande notícia do dia. Ao que tudo indica, Pavley chega hoje a Lisboa para assinar um contrato de 5 anos com as águias. E isto é importante. É importante trazermos um avançado de renome internacional. Mas isso não quer dizer que o mesmo venha assim a ter sucesso no Benfica. E é isto que é preciso ter muita calma. Já tivemos outros goleadores que chegaram ao Benfica, que vinham bem rotulados e acabaram assim por não conseguir materializar esse mesmo rolo goleador. Lembro-me agora claramente dos casos de RDT ou de Artur Cabral. É preciso ter calma. É preciso não pôr toda a pressão já no jogador grego. E deixar o mesmo trabalhar e ambientar-se ao clube. Que faça uma boa para a época. Que assimile assim o jogo de Roger Schmidt. E só esperamos que desta vez esta contratação possa fragoar. Pois já chega de gastar dinheiro em avançados que não marcam golos. Ainda aqui no hockey empatins. Final empatada. Após a vitória do Benfica por 5-2 frente ao Futebol Clube do Porto. E isto sim, foi uma grande partida ontem à noite. Um grande desafio onde o Benfica voltou a mostrar que é uma equipa bastante superior. Quando está concentrada e quando os árbitros não a prejudicam. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto estamos tristes por Conceição. Quem o diz é Wendel e fala assim sobre a mudança de treinador. Entretanto João Brandão orienta a equipa B. E sobre a Academia da Maia em comprimento põe em risco os 680 mil euros. Coitados. Coitados. E ainda aqui no Vitória de Guimarães conquistadores arrancam com 3 reforços. Samu, João Mendes e Marco Cruz. Ainda aqui no Sporting o mesmo continua à procura de avançado. A Mourinho avalia alternativas a Ionidis. As conversações com o Panathinaik se terminaram e o negócio com o Toluca tem prazo de validade. Paulinho encontra relógio. E ainda aqui no último destaque. A empresa de Pedro Pinho reclama 164 mil euros. A quinta do meu Sporting sem sorte no mercado vai perder um avançado para os mexicanos do Toluca. E vai assim não conseguir fechar a corte com o Panathinaik. Pois ao que tudo indica, segundo que diz a prensa internacional. Ionidis estará mesmo a caminho do outro clube. E o Sporting terá que virá para o mercado de transferências. E não falta aqui esquecer que ainda vai perder elementos. Não é apenas contratar. Todos os leões estão bastante contentes com estas contratações. Mas falta vender. O Sporting terá que vender até o final do mercado. Vamos então ver o destaque da nossa seleção. A noite mágica de Francisco. Acarinhado pela família e por Ronaldo. Entretanto, os germânicos apurados. É sim, é um facto. Francisco entrou muito bem no jogo. E em menos de 120 segundos, como diziam ontem os jornais. Acabou por dar a vitória a Portugal na sua estreia absoluta num jogo oficial pela seleção. Eu não tenho esquecido de referir a esse assunto. Embora o mesmo já se tivesse estreado no Amigável. Foi a primeira vez que Francisco Conceição jogou ao mais alto nível num jogo oficial com a nossa seleção. E isto sim é de valor. Eu sei que o jogador é do Futebol Clube do Porto. Já lhe disse várias vezes. Acho que é um bom jogador. Acho que tem uma má personalidade. Um pouco a imagem do pai. Que acho que é um bom treinador com má personalidade. No entanto, nós que queremos é bons jogadores em campo. E que acabem por materializar o sucesso da seleção. Podia ter uma melhor personalidade? Podia. Também ainda é jovem? Também. Irá mudar? Duvido. Mas enfim, é o que temos. Não podemos mudar as pessoas. E cada um tem a sua personalidade. O que intersegue a nossa seleção. Volta a ganhar. E volta uma vez mais a levantar um troféu internacional. Pois ao fim e ao cabo, esse é o objetivo da seleção. Vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola. E o mesmo diz-nos que... Pavelidis chega hoje. Benfica paga 17 milhões de euros pelo avançado. Águias anteciparam a operação após o Estugarda ter tentado desviar o grego. O ponta-de-lança que jogava no Azé Alquimar faz exames médicos e assina hoje até 2029. Agora aqui está. Isto sim foi importante. Tínhamos falado aqui no início do mês que o Benfica só iria contratar após a venda de um dos outros avançados. Potencialmente até seria Arthur Cabral, uma vez que esta semana têm surgido alguns clubes interessados. No entanto, devido à proximidade do Estugarda neste negócio e à intenção dos alemães também de contratar o jogador grego, acho que o Benfica fez bem em posicionar-se, avançar e fechar já esta contratação. Porque se entrássemos aqui neste leilão, digamos assim, entre os dois clubes, o jogador iria sair bastante mais caro. Ainda aqui, Gozens é o grande alvo para a lateral-esquerda. O União de Berlim pede 10 milhões de euros pelo Internacional alemão. 10 milhões de euros outra vez por um lateral, já estão os benfiquistas todos a pensar que vai ser o novo Juracek. Mas enganem-se. O Gozens é um valor adquirido, é um dado adquirido que será um bom lateral para o nosso Benfica. É um jogador que não tem propensão para lesões, com isso não quer dizer que não se possa lesionar, mas tem uma boa carreira ao serviço de clubes italianos, onde volto a recordar, já jogou na Atalanta e no Inter de Milão. E é um Internacional alemão de verdade, com mais de 20 e 300 finalizações e não apenas uma pessoa que foi uma ou duas vezes à seleção. 10 milhões de euros é caro? Não sei, não é propriamente um jovem. É um jogador com 28 anos, penso eu 29, e como tal, tem alguma experiência. Estar a pagar 10 milhões será claramente uma aposta desportiva e não uma aposta financeira. Pois este dinheiro dificilmente teremos retorno. Mas nós benfiquistas estamos fartos das contratações a pensar no futuro. Queremos já resultados imediatos, queremos um projeto desportivo. Ainda aqui no Sporting, Ionidi já não vem e Leão procura outro avançado. Já no Futebol Clube do Porto, Câmara da Maia diz que não tem que devolver o sinal. E no Europeu, as histórias de Francisco Conceição por quem o treinou. E a seleção da casa já está nos oitavos. E aqui está, são estes os destaques do Europeu, com a seleção da casa já apurada e a nossa seleção a viver assim um bom momento com a vitória in extremis. Mas terá que melhorar muito se quiser ser um candidato real à vitória final. Ainda aqui em entrevista, Fontanelas Gomes diz Apresentar a lista independente às eleições do Conselho de Arbitragem pode ser uma solução. O atual presidente pode fazer mais o mandato, mas admite ser difícil continuar sem Fernando Gomes. Isto não, não vou comentar porque eu não me quero meter aqui em histórias da federação. Isto é um canal do Benfica e importa mais é com as notícias do nosso glorioso. E assim está feito então a revista da prensa desportiva nacional. O grande destaque do dia vai assim para a contratação de Evangelis Pavlidis, que vai chegar hoje ao Benfica e assinar por cinco temporadas. O goleador gregos gera assim grande expectativa e todos nós estamos bastante esperançados que este seja o nosso matador para a próxima época. Pois ao fim e ao cabo acho que esse foi um dos grandes problemas do Benfica nesta temporada. O jogo era efetivo, mas não era contundente o suficiente. Pois faltávamos um matador dentro da área. Criámos imensas situações que acabaram por ser desperdiçadas pelos nossos avançados. Ou muitas delas nem chegaram aos próprios. E assim é difícil, é difícil ganhar. Criar situações e não as marcar, assim estás mais perto do empate ou da derrota do que propriamente levar os três pontos e a vitória para casa. É assim está feito então o vídeo e ainda antes de terminar quer recordar que mais logo estaremos em direto a partir das nove e meia no Bolo Centro a nossa tertulia de análise esportiva semanal. onde vamos estar a analisar o nosso momento do Benfica, o mercado de transferência e esta contratação de Pavlidis, que espera essa hora já esteja efetivada. Por isso já sabes, a partir das nove e meia vem Benficar connosco no Bolo Centro. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso dá um like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Obrigado.